Querida, viemos jantar aqui no Pia Chales. Olha só a lua como está linda. Vou pegar. Bom, já terminado. Sim, podemos buscar comida. Pode buscar comida, estamos fazendo um. Olha que lindo. Sou, né? Fazia tempo que eu não vim aqui. Uns quatro anos que eu não vim aqui no Pia Chales. Não vejo nada. Olha só que lindo. Não vejo absolutamente nada. Jantar à luz da luna. Que chique, querida. Só não morre de rica, fala. Querida. A luna foi embora. Jantar à luz da luna. Que chique, querida. Olha só a lua como está linda. Querida. Olha só a lua como está linda. Ai, 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 ai. Vem aqui, tem que trazer a Michele aqui, viu? Tchau. Tchau. Tchau.